Falar da coisa julgada para mim é falar, na verdade, em Estado. Falar em Estado por quê? Porque quando se fala em coisa julgada, a gente está tratando, na verdade, de segurança jurídica. E segurança jurídica representa nada mais, nada menos, do que o ideal do próprio Estado. Não existe Estado sem segurança jurídica. Se nós pararmos para pensar e para analisar, nós vamos verificar que a segurança jurídica está na base de todas as teorias contratualistas que forjaram o ideal de Estado. O que diz a Constituição? A Constituição, no artigo 5º, inciso 36, diz que a lei resguardará a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. O que nós temos a partir daí? Nós temos a partir daí a verificação de que essa norma precisa ser interpretada de uma maneira lata. Quando o Constituinte disse que a lei não excluiria da apreciação do poder judiciário, essas questões, ele quis dizer mais. Ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que, na verdade, a lei, não só a lei, mas todas as normas previstas no artigo, que estão categorizadas no artigo 59 da Constituição, todas essas normas categorizadas no artigo 59, o ato jurídico administrativo, o ato jurídico judicial, todas essas normas devem obediência à coisa julgada. Por quê? Porque não há Estado de direito que não haja... Se alguém pudesse me ver um pouquinho, só um lencinho, por favor. E não há. E isso é importante que nós deixamos bastante assentado e claro pelo seguinte. Porque nós temos visto hoje um movimento que pretende desconsiderar a coisa julgada fora dos mecanismos legais previstos a essa finalidade. O que é que nós temos? Nós temos mecanismos predispostos à revisão da coisa julgada, não é? E nós vamos tratar delas. É impossível tratar de coisa julgada sem tratar da ação recisória, sem tratar da querela no litate, sem tratar da questão agora, que é uma questão nova no Código de Processo Civil, que é a questão da revisão da sentença inconstitucional, nós precisamos tratar tudo isso. O Código de Processo Civil de 2015, nós podemos dizer que andou relativamente bem. Assume dizer, Lírio, andou relativamente bem por quê? Porque eu acho que o Código poderia ter avançado mais na questão da coisa julgada. Nós não temos, por exemplo, isso não vai uma crítica aos ideadores do novo Código, longe disso, eu acho que o Código avançou, mas poderia ter avançado mais, não é? O Código poderia ter avançado, por exemplo, na questão da coisa julgada relativamente às ações coletivas, na questão dos limites temporais da coisa julgada, mas efetivamente representou um avanço. De qualquer sorte, a coisa julgada, a despeito de representar esse ideal de segurança jurídica, ela não foi muito bem tratada ao longo da história, pelo menos na nossa história jurídica. Se nós pararmos para pensar que nós temos uma norma da década de 40 que conceituava a chamada Lei de Introdução ao Código Civil, hoje nominada a Lei de Introdução às Normas, se nós pararmos para pensar que aquele dispositivo dispunha que a coisa julgada era a decisão não mais sujeita a recurso, a gente vai ver o absurdo com que foi tratado esse dispositivo. Percebe? Coisa julgada como decisão não mais sujeita a recurso. E nós já tínhamos, nós precisamos lembrar disso, que desde a década de 40, as primeiras cogitações de Lima, lá na eficácia e autoridade da sentença, elas datam da primeira para a segunda metade da década de 40, em que ele já dispunha respeito sobre o que tratava a coisa julgada. Coisa julgada, segundo ele, como qualidade. Mas nós tivemos, a partir da década de 40, algo que disse o contrário. Bom, a coisa julgada é muito inspirada no direito português, a coisa julgada é, na verdade, a própria decisão não mais sujeita a recurso. Com uma confusão manifesta de outros institutos jurídicos, como, por exemplo, o trânsito em julgado. O Código de 1939 não se aventurou nessa tarefa no que fez bem. E o que nós tivemos na sequência? O Código de Processo Civil de 1973, que, na minha concepção, foi uma lástima ao tratar da coisa julgada. Estamos tratando aqui da coisa julgada material, a gente já vai ver na sequência essa diferenciação. Por quê? Porque já dispunha que coisa julgada material, tratando, copiando, Alfredo Busaide copiando aquela versão do projeto mortal ao Código de Processo Civil forjado inicialmente na década de 40, como um dos efeitos da sentença. Se nós formos ao artigo 469, vai dizer o seguinte, que a coisa julgada nada mais é, representa nada mais, nada menos, do que a eficácia que torna indiscutível e imodificável a sentença de mérito. É isso que dizia. E aí, na doutrina nacional, tivemos o quê? Uma enxurrada de críticas e críticas contundentes a respeito disso. Porque isso, nós precisamos lembrar, não é só uma inconsistência terminológica, é mais que isso. A inadequação desse conceito representou dados deletérios ao estudo da coisa julgada. Mas a coisa julgada avançou. O estudo da coisa julgada no novo Código de Processo Civil, a despeito de não ter avançado como deveria e poderia, foi, representou, na verdade, um avanço. A começar, nós sabemos, sabemos todos, que não é função da lei conceituar. O Código de Processo Civil trata em sete artigos, do artigo 502 ao artigo 508, esse instituto, que é um instituto milenar. Basta que nós lembrarmos, por exemplo, que a coisa julgada, nós já tivemos resquícios do que hoje pode ser compreendido como coisa julgada lá no direito romano. Na terceira fase do direito romano, na cognitio extra ordine, no período pós-clássico, nós tivemos, na verdade, um aprimoramento daquilo que se nominava como restitúcio íntegro. É a partir de lá. Há mais de 1.500 anos, 1.600 anos, nós temos um estudo sistemático de coisa julgada. E o Código de Processo Civil de 73, tentando copiar ou tentando se arvorar das ideias de Lima, no que fez mal, identificou coisa julgada como um efeito da decisão. Quando é feito a decisão, volto a dizer, não é nunca ou quase nunca, como diria o professor Ovilho Batista, nunca ou quase nunca é imodificável. Por que quase nunca é imodificável? E aí nós precisamos entrar na célere polêmica que travou com Barbosa Moreira a respeito do que incide a coisa julgada ou do que incidiria a coisa julgada. Se sobre o conteúdo da decisão ou sobre um efeito específico. De qualquer sorte, amigos, é bom que nós entendamos o seguinte, o Código avançou. O Código não pretendeu entrar naquilo que seria o mais dificultoso para poder resolver. Diz o seguinte, olha, afinal de contas, é uma autoridade, como está disposto no artigo 502. Isso é fato. Ninguém discute que a coisa julgada, hoje, quando eu digo coisa julgada, estou falando de coisa julgada material, ninguém discute que a coisa julgada material é uma autoridade. E que essa autoridade torna indiscutível e imodificável aquilo que foi pronunciado pelo juiz. Está certo? Ninguém mais discute isso. Agora, essa autoridade representa o quê? Ela representa uma qualidade, ela representa um efeito, ela incide sobre o conteúdo da decisão, ela incide sobre o efeito declaratório. Basta a gente lembrar, por exemplo, como eu disse, houve, e a coisa beirou quase para o lado pessoal, uma divergência gigantesca entre o professor Ovidio Batista e o professor José Carlos Barbosa Moreira. Para o professor Ovidio Batista, a coisa julgada recairia sob o efeito declaratório da sentença. Algo que para ele era, na verdade, algo dúbio, ou dúplice, na verdade. Porque o efeito declaratório, ao mesmo tempo em que está contido na decisão judicial, se espraia para fora da decisão judicial. Esse, para ele, seria o núcleo essencial da coisa julgada. Para o professor Barbosa Moreira, não. Independentemente do conteúdo da decisão, era esse conteúdo da decisão ou sobre esse conteúdo da decisão que se estabelecia a autoridade da coisa julgada. O que representou, na verdade, um grande avanço. O que nós temos agora? Nós tivemos, na verdade, nos poucos artigos que tivemos, um avanço. E por que um avanço? Porque nós partimos de um avanço terminológico. Se nós formos no artigo 502 do Código de Processo Civil agora, a gente vai ver que a coisa julgada representa, como diz o Código, uma qualidade. E nesse dispositivo, a bem da verdade, ele acabou, para trazer para dentro da legislação, algumas cogitações que a doutrina já havia... A doutrina, principalmente a jurisprudência, já havia estabelecido há algum tempo. Primeiro, de que essa autoridade da coisa julgada não recai apenas e tão somente sob sentença de mérito? Se nós formos partir especificamente para uma análise do artigo 502, nós vamos verificar que o artigo 502 não trata mais de sentença, como tratava o antigo Código de Processo Civil, que tratava dos limites objetivos. Não que isso já não fosse aplicado antes na sistemática. Era aplicada. Por quê? Porque já havia, embora hoje seja dado ou seja estabelecido de forma expressa no novo Código, nós temos sentenças parciais, todos sabem disso. E essas sentenças parciais, quando não impugnadas no meio do processo, ou quando impugnados e vencidos os recursos predispostos a reformá-la, a anulá-la ou a esclarecê-la, sobre ela vai recair o manto da coisa julgada. E aí? E aí que o Código de Processo Civil, nesse artigo 502, fez bem, modificou. E disse, então, que a autoridade da coisa julgada dá de recair sobre a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Mas, de novo, o Código de Processo Civil parece que tem uma tara, uma cisma, por conta em querer misturar institutos de direito material com institutos que sejam essencialmente processuais. Não que eu estou dizendo que a coisa julgada seja algo, um instituto de direito material. Embora haja uma divergência doutrinária, sabemos todos nós, bastante ferrenha a respeito disso. Mas, de qualquer forma, o que nós temos hoje é que os limites objetivos da coisa julgada se estabelecem sobre uma decisão. E uma decisão que não é mais necessariamente uma sentença. Pode ser, por agora, uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão unipessoal do relator, nas ações originárias dos tribunais, por exemplo. Pode ser um acordo, não é? Na verdade, a coisa julgada pode se estabelecer sobre um acordo e não sobre uma sentença, basta ver isso. De qualquer sorte, esse artigo 502 andou bem nesse particular. Por que a doutrina mais moderna fala disso? O professor Fred, por exemplo, disse que a coisa julgada é um efeito jurídico. Com todo respeito ao professor Fred, conhecido, querido, nós não podemos aceitar esse tipo de definição. Ainda que não seja, e ele tem o cuidado de dizer isso, olha, a coisa julgada não é um efeito da decisão, mas é um instituto, aí digo eu, é um instituto do qual recaem efeitos jurídicos. Aí sim. A Juliana já está apontando aqui, faltam 15 minutos, é isso? Tá, prometo ser mais breve. É um instituto do qual recaem efeitos jurídicos. Quais efeitos jurídicos? A indiscutibilidade e a imutabilidade de uma decisão de mérito, num primeiro momento. E por que num primeiro momento? Porque o código agora parece estabelecer, e parte da doutrina estabelece isso, dedica isso, sustenta isso, que também decisões agora, processuais, poderiam ter, poderiam ostentar esse tipo de qualidade. Eu questiono isso. A gente vai trabalhar isso mais à frente. O que eu prefiro estabelecer é o seguinte, a coisa julgada é efetivamente um instituto jurídico e desse instituto jurídico, como é natural, recaem efeitos jurídicos, dos quais, evidentemente, os mais patentes sejam a indiscutibilidade e a imutabilidade. Com a ressalva que sempre do meu ídolo, e quando eu fizer referência demais ao professor Ovidio Batista, vocês, por favor, tenham um pouco de complacência, porque o professor Ovidio Batista foi para mim, ao lado do professor Barbosa Moreira, certamente o maior expoente do processo civil brasileiro, em se tratando de coisa julgada, particularmente, o professor Ovidio Batista disse o seguinte, olha, nós temos uma redundância nisso. É errado nós falarmos que os efeitos da coisa julgada, enquanto instituto, sejam a indiscutibilidade e a imutabilidade. Isso é equivocado. O professor Ovidio disse o seguinte, o que há, na verdade, é a indiscutibilidade. E, por conta dessa indiscutibilidade, evidentemente, nós não temos a modificação daquilo que foi estabelecido na sentença como a lei do caso concreto. Bom, e quando eu digo que o código, na verdade, estabeleceu e avançou, e efetivamente ele avançou, embora eu acho que poderia ter avançado mais, ele deixa claro, embora não de forma explícita, e não com relação aos limites objetivos da questão principal, mas os limites objetivos da questão prejudicial, previsto no artigo 503, parágrafo primeiro, fica claro agora, embora, volto a dizer, a doutrina e a jurisprudência já dissessem isso, mas o código preferiu optar por uma linguagem técnica e no que eu acho que andou bem, o código disse o seguinte, olha, ele parte do pressuposto explícito de que não há formação de coisa julgada onde haja rarefação de cognição. ou seja, a coisa julgada é fruto ou deve ser fruto de um debate espontâneo, amplo e irrestrito. Não há formação de coisa julgada ou não deve haver formação de coisa julgada onde haja restrição à cognição, seja a cognição relativamente às matérias a serem estabelecidas, sejam restrições relativas à prova. E aí nós vamos ter vários tipos de demanda, por exemplo, onde ocorrem as chamadas exceções reservadas para um contraditório de ferido ou um contraditório eventual, naquilo que o código andou copiando no que andou bem, dispositivos italianos, principalmente algo relacionado aos procedimentos de injunzione italiano, embora numa medida mais modesta, evidentemente, mas andou bem e previu uma série de mecanismos onde haja agora causas de contraditório reservado e de ferido. Nessas hipóteses, evidentemente, não pode haver formação de coisa julgada. Quando a gente fala em coisa julgada e é intuitivo isso, a gente precisa compreender e todos os institutos que o cercam partem por conta disso, de que a coisa julgada se estabelece ou algo que é mais evidente em relação a isso são aos seus efeitos positivos e negativos. Quando a gente fala, por exemplo, em efeito negativo da coisa julgada, a gente está dizendo o seguinte, olha, a coisa julgada impede que um juiz subsequente decida aquilo que o juiz anterior haja estabelecido como a lei do caso concreto. Isso é verdade, mas a gente ouvida e normalmente esquece que a coisa julgada por vezes assume um efeito positivo no processo, um efeito positivo que por vezes é mais importante que o efeito negativo. basta lembrar, por exemplo, que algumas questões são pressupostas a julgamento de uma demanda posterior. Se nós pensarmos, por exemplo, numa ação de alimentos, em que o juiz do segundo processo há de relevar em consideração a paternidade que foi estabelecida pelo primeiro, isso fica bem claro e evidente, e patente, eu diria até, de que o efeito positivo da coisa julgada é até mais importante ainda do que a exceção de coisa julgada que pode ser oposta pelo réu. O código, na verdade, esqueceu, eu acho que o código, eu não sou um crítico do código de maneira nenhuma e possa aparecer, eu acho que o código avançou, mas volto a dizer, poderia ter avançado mais. Eu acho que o código, nós sabemos todos que existe no Congresso Nacional um projeto de código de processo civil coletivo. E nesse código de processo civil coletivo há um capítulo específico a respeito da formação de coisa julgada, que certamente é um sistema de formação de coisa julgada diferente do sistema de formação de coisa julgada da ação individual, aquela em que leva a consideração o direito subjetivo. E nós precisamos levar isso em consideração por conta do quê? Por conta principalmente do Instituto da Substituição Processual. O código de processo civil e a legislação, e a legislação que lhe acompanha, eu posso dizer que o código é um deles, mas existe um microsistema no qual o código gravita, põe a salvo a figura do substituído, e principalmente daquele substituído que não teve uma substituição adequada por aquele legitimado ao ajustamento das ações coletivas, do qual posso citar, por exemplo, a ação civil pública. O código, não é? No artigo 502 e seguintes, ele trata, na verdade, do sistema de formação de coisas julgadas chamado pro et contra. A coisa julgada não estabeleceu, por exemplo, um sistema de coisas julgadas segundo o evento litis ou segundo o evento probaciones, que nós temos, por exemplo, nas ações coletivas. Não quero cansá-los, mas só para fazer uma ressalva bastante breve, a coisa julgada segundo o evento litis é aquela que se forma só quando o pronunciamento de um determinado julgado se dá em razão de um determinado pronunciamento de procedência ou de procedência normalmente de improcedência. Quando há improcedência, normalmente não se estabelece coisas julgadas. E o sistema de coisas julgadas segundo o evento litis se estabelece quando a demanda é julgada improcedente, normalmente por ausência de provas. Eu acho que o código poderia ter avançado nisso e poderia ter avançado como norma a funcionar como fonte subsidiária às demais normas de lege lata, mas como de lege ferenda também. basta ver, por exemplo, a questão do mandato de segurança. Um caso emblemático nesse sentido. Eu acho que o código avançou de novo, mas eu acho que aqui cabe a interferência legislativa posterior para que a gente possa suprir essa lacuna. A gente não pode falar de coisa julgada agora à luz de outros institutos que foram, eu não diria inaugurados, mas que foram robustecidos agora pelo novo Código de Processo Civil. Como é que se convenciona, como é que se embrinca coisa julgada com um negócio processual? E vocês sabem que os negócios processuais agora têm ensejado uma efusiva literatura a respeito. Alguns dizendo, olha, nós temos que levar as normas relativas às convenções processuais aos mais altos pontos, porque nós devemos resguardar o interesse, o direito à liberdade e à determinação das partes, e outros que dizem o seguinte, olha, bom, negócio processual só naqueles casos em que se admite direito disponível ou transacionável. E aí? Como é que a gente faz isso com relação à coisa julgada? Como é que se estabelece uma relação entre coisa julgada e negócio processual? É dizer o seguinte, pode haver uma negociação processual estabelecendo a não incidência de coisa julgada de uma determinada decisão? Ou pode ser relevada uma decisão já transitada e julgada dentro do processo? A doutrina se divide, evidentemente, como deveria de ser. E o que nós temos? Nós temos, claro, uma corrente mais liberal e nós temos uma corrente mais conservadora. O senhor Eduardo José da Fonseca, por exemplo, entende que não. Magistrado? Entende que não. Diz o seguinte, olha, a coisa julgada, na verdade, representa um ideal de segurança jurídica que escapa ao interesse das partes. Então, as partes, ainda que sejam as beneficiadas no primeiro momento da coisa julgada, não poderiam abrir mão daquela coisa julgada. O senhor Fred, por exemplo, diz o contrário. Ora, o que impediria, por exemplo, uma parte que se beneficiaria de uma situação de coisa julgada de abrir mão em detrimento de outros interesses no processo? E digo a vocês, meditei muito a respeito disso e não é uma questão fácil de ser decidida, principalmente diante dos casos concretos para quem litiga no foro. É muito difícil. Eu devo dizer a vocês hoje que estou mais inclinado a uma posição mais liberal. E digo por quê. Eu acho que a convenção processual atípica, todos sabem que já haviam convenções processuais pontuais no Código Processo Civil, relativamente à prova, relativamente a outros negócios, a competência também. Mas o poder judiciário, e falo com autoridade porque faço parte dele com a devida vênia, eu acho que o poder judiciário deve parar de compreender os jurisdicionados como débeis mentais. É dizer o seguinte, olha, as partes têm o poder e a liberdade de convencionar aquilo que querem no processo. Senão, a gente chega daqui a pouco num diálogo de surdos. É dizer o seguinte, olha, isso vale fora do processo. já no processo não vale. Ah, isso vale ontem, já não vale hoje. Ah, o que vale hoje já não vale amanhã. Então, pessoal, a mim causa uma complexidade muito grande imaginar o seguinte, imaginar que um juiz possa dizer o seguinte, olha, o senhor não tem condições de decidir isso, ainda que isso venha em seu exclusivo benefício. e vejo colegas aqui e com vários deles já debatemos a respeito disso e eu acho que isso é causa, inclusive, isso fomenta e nós podemos, nós devemos cercear com todas as nossas forças esse tipo de manobra judicial. Ou seja, aquilo que foi celebrado fora do processo, que possa ter reflexo para dentro do processo, nós devemos cercear esse tipo de defesa. porque isso é causa, inclusive, de inflação de demandas judiciais. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que levar em consideração, estou vendo, Ju, nós temos que levar em consideração que a parte, salvo situações excepcionais, ela tem autonomia, ela tem capacidade intelectiva de decidir aquilo que é ou aquilo que não é mais interessante para ela dentro do processo. E o poder judiciário não deve se miscluir nisso. Mas, porque isso, o que é pior ainda, isso vai de encontro ainda ao princípio da liberdade e o princípio da boa-fé. O princípio da liberdade pode dizer o seguinte, olha, eu tenho um direito disponível, eu tenho um direito que é transacionável, mas eu não admito que você faça uma transação, uma convenção processual que exclua uma situação que lhe seja mais favorável. É bom para você, mas você não tem condições de decidir se isso é bom ou se é ruim para você. Esse é o sistema judiciário que nós queremos? Para mim, parece que não. Eu acho que o Código, e vejo autores bastante entusiasmados com relação a isso, têm trabalhado numa perspectiva de uma ampliação bastante ampla de possibilidade de negócio processual e outros nem tanto. E os que efetivamente têm tratado com uma medida mais restritiva partem, infelizmente, do poder judiciário. Eu acho que nós precisamos mudar esse tipo de mentalidade. Bom, o que, certamente, do Código de Processo Civil que me trouxe mais, me chamou mais a atenção, foi, certamente, os seus limites objetivos. De ordinário, na regra clássica, os limites objetivos da coisa julgada recaíam sobre a questão principal debatida no processo. O que era a questão principal debatida no processo? Era aquilo que as partes efetivamente postulavam ao juiz. Eu disse o seguinte, olha, eu fui vítima de um ato ilícito e requer uma indenização. Essa questão de declaração do ato ilícito e da declaração de ser devida a uma indenização era, efetivamente, a causa principal do processo. Esse era o objeto litigioso. Era sobre isso que se estabelecia a coisa julgada. E nós poderíamos, no sistema anterior, evidentemente, segundo o procedimento próprio, uma ampliação desse objeto litigioso que se dava, evidentemente, pela ação declaratória incidental prevista, então, lá no artigo 5º e no artigo 35 do Código de Processo Civil. Ou seja, quando uma questão prejudicial demandasse que o julgamento demandasse ou condicionasse o julgamento da questão principal, era necessário que se estabelecesse isso ou com eficácia de coisa julgada, se deflagrada a ação declaratória incidental ou debatida incidentalmente no processo, caso, evidentemente, sobre essa decisão não cobria a coisa julgada. O que o Código fez no artigo 503? Superou isso. O Código superou. E disse o seguinte, olha, a questão processual prejudicial preliminar pode ser debatida no processo independentemente de ação declaratória incidental e sobre ela pode recair o manto da coisa julgada. O que fez o Código? foi se abeberar em fontes do direito anglo-saxão. Nós não tivemos, embora nós não tenhamos aqui com essa nova codificação um sistema de claim preclusion do direito americano, nós temos, sim, agora, com algumas reservas, aquilo que os americanos chamam de issue preclusion, ou seja, determinadas questões vão, sim, ser acobertadas pelo mando da coisa julgada. Com algumas ressalvas que não existem lá. Ju, eu vou te pedir mais um pouquinho, que é o chamado volume morto da minha explanação, pode ser? Como é que se faz isso? Bom, há restrições. Primeiro, diz o Código, o parágrafo primeiro do artigo 503, é necessário que essa questão seja efetivamente prejudicial, ou seja, o julgamento da causa principal não prescinda do conhecimento daquela matéria, daquela matéria prejudicial. É dizer o seguinte, exemplo, alguém, por exemplo, vai a juízo e requer a cobrança de um valor materializado em contrato inadimplido. Muito bem, o réu pode, evidentemente, vir simplesmente negar esse fato. Defesa direta de mérito. Mas ele pode, evidentemente, apresentar uma defesa indireta de mérito, que todos nós sabemos, quando suscita uma questão, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Ele alega, por exemplo, que o contrato é nulo ou que a assinatura lançada no contrato é nula. Essa é uma questão prejudicial? Claro que é uma questão prejudicial. Porque o juiz não vai poder dizer se o autor tem ou não tem razão se antes não verificar se aquele contrato é nulo ou não é nulo. Isso se dava, antes que o meu disse, por meio de uma ação declaratória incidental ou incidentalmente no processo. pode depender da formação da coisa julgada em outro caso. Nós não temos mais isso agora. O que nós temos? Nós temos o seguinte, olha, isso pode ser debatido no processo e isso é em que é a questão. A doutrina coloca que a doutrina quase que majoritária tem entendido isso, independentemente de pedido de quaisquer das partes. Ou seja, a coisa julgada vai se estabelecer sobre a questão prejudicial independentemente de pedido. Mais ainda, diz a doutrina, essa questão pode ser levantada inclusive de ofício pelo juiz. desde que observe, claro, o artigo 10 e dê oportunidade às partes para se manifestar. A questão é, ela tem que ser prejudicial. O segundo diz o código, tem que haver contraditório prévio e efetivo. E aí é que vem a questão, o que se considera contraditório prévio e efetivo? Bom, será que tem que ter havido efetivamente debate sobre aquela questão? Tem doutrina dizendo que sim. o senhor Freire diz que sim. Eu digo o seguinte, imagina no nosso exemplo, no exemplo do contrato, que o autor silencie em respeito dessa manifestação do réu a respeito da anulidade do contrato. Ele simplesmente ignora isso. Aí, se ele não se manifestou e não é questão de prova técnica, Lírio, evidentemente o juiz vai ter que o quê? Vai ter que acolher aquela exceção e vai ter que julgar improcedente o pedido? Numa situação normal, sim, só que tem o código agora no 503, parágrafo primeiro, inciso primeiro, do seguinte, não, inciso segundo, vai ter que ver contraditório prévio e efetivo. Ou seja, será que vai ter que ter a ver debate a respeito dessa questão? A mim parece que não. Sem querer entrar no caso ou no debate se o contraditório é um direito ou é um dever, e aí precisaria me estender muito mais para que a gente pudesse estabelecer um conceito elementar a respeito de contraditório, mas me parece que o inciso segundo se contenta com a possibilidade de a parte ter debatido aquela questão em juízo. Ocorrida essa possibilidade, assume-se a possibilidade de formação de coisa julgada sobre aquilo. Preciso de mais. Ju, me dá mais cinco minutinhos que eu termino, tá? Dois minutos, tá? Subsiste a ação declaratória incidental? Percebe. A unidade do sistema pressupunha que não houvesse exceções a isso, mas o Código de Processo Civil não cuidou dessa técnica, foi a técnico. Por quê? Porque nós temos questões incidentais que devem ser manejadas por ação declaratória incidental por meio da ação declaratória. Por exemplo, lá no artigo 340, o que nós temos? No artigo 340, nós temos ainda a possibilidade dessa ação declaratória incidental para falsidade de documento. Mas temos ainda o quê? Esse duplo sistema. Se a parte não requerer como questão principal, não vai fazer coisa julgada. Agora, se ela postular como questão principal, vai fazer coisa julgada. De qualquer forma, eu não vejo a doutrina se manifestar a respeito disso, mas em uma e outra situação, caso se estabeleça a coisa julgada sobre isso, me parece, eu como magistrado faço, é que se estabeleça, além da questão principal, também a questão prejudicial no dispositivo da sentença, para que não surtam dúvidas, não nesse processo, mas principalmente em outros processos, onde o efeito possível da coisa julgada é de ser observado. Bom, eu não posso, só para terminar, eu não poderia deixar de dizer a respeito de meios de controle da coisa julgada, do qual, evidentemente, a ação recisória é o emblema mais evidente. Aqui, sim, o Código de Processo Civil avançou e avançou bastante no que toca a esse meio de controle. Eu não vou cansá-los em dizer que a coisa julgada é uma ação desconstitutiva, com prazo decadencial de dois anos, tal, 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 nada disso. O que importa é o seguinte, hoje nós temos a possibilidade de decisões parciais que transitam em julgado. E a questão que se colocava antes do Código de Processo Civil atual era o seguinte, qual é o prazo para a ação recisória quando eu tenho decisões parciais transitadas em julgado dentro do processo? Nós tínhamos uma súmula do Superior Terminal de Justiça, a súmula 451, diz o seguinte, olha, o prazo para a ação recisória é o prazo de dois anos que deve ser contado do trânsito e julgado da última decisão dada no processo. Essa posição era duramente criticada. O professor Barbosa Moreira tem um texto primoroso a respeito disso, Pontes de Miranda também, e era de se esperar que o Código de Processo Civil inovasse nisso. O Código de Processo Civil não inovou. O artigo 975 diz que o prazo é de dois anos contados da última decisão do trânsito em julgado. E aí, alguns doutrinadores, para salvar esse dispositivo, salvar entre aspas, dizem o seguinte, bom, o Código estabeleceu o prazo final, mas não estabeleceu o prazo inicial. Se não estabeleceu o prazo inicial, automaticamente eu posso, por ter várias causas, várias coisas julgadas dentro do processo, eu poderia atacá-la sucessivamente dentro do processo. Até porque, parem para pensar o seguinte, olha, se a decisão transitou em julgado e aquela decisão transitou em julgado já é passível de execução, qual é o motivo de nós impedirmos, por exemplo, o prejudicado de ajuizar uma ação recisória? E, eventualmente, obter uma tutela provisória nessa ação recisória? Não tem sentido. Eu creio que a jurisprudência vai evoluir nesse sentido e tenho a impressão que vai se admitir aquilo que impropriamente se coloca como coisa julgada progressiva. Eu prefiro chamar de coisa julgada sucessiva, porque a coisa julgada vai se formando, não uma que vai se formando, mas várias coisas julgadas que vão entre elas se sucedendo. Para terminar mesmo, Ju, para terminar, nós temos aqui a questão da... E o código aqui acho que pecou com relação aos limites temporais da coisa julgada, lá no artigo 505. O artigo 505 diz o seguinte, e aí, é engraçado, senhores, isso passou acentuado quase como um mantra na doutrina e na jurisprudência nos seguintes sentidos. Nas ações de trato continuado, do qual a ação de alimentos é certamente o emblema mais evidente, não há formação de coisa julgada. Nada mais falso que isso. O código manteve o dispositivo do código anterior de o seguinte, olha, havendo modificação de direito, modificação de fato, pode ser revista a questão estabelecida na sentença anterior. Como se isso justificasse que não houvesse coisa julgada naquela primeira decisão? O senhor Ovidio Batista briga e briga feio com isso e briga com razão. Por quê? Porque se estabelece coisa julgada assim. Quando há modificação de fato, modificação de direito, o que há, na verdade, é uma modificação de causa de pedir. E como nós temos ainda hoje, o que me parece, um triple aéden, como diriam os romanos, uma triplice identidade com relação às demandas, o que se decide numa demanda dita revisional, nada mais é do que uma outra demanda que há de estabelecer se uma relação jurídica completamente diferente daquela que foi estabelecida no primeiro processo? Acho que o código poderia ter avançado. Não avançou. Bom, falar tão pouco tempo é tão ruim, não é? Eu gostaria de falar sobre coisa julgada muito mais, e eu tenho sempre um poder de síntese muito ruim. só agora mesmo, a última vez, só com relação a um fato que o código não trouxe. O código não trouxe. Mas que a gente, prometo mesmo, é 30 segundos, que é o seguinte, que é o conflito de coisas julgadas. Como é que se, acho que o código poderia ter trazido. Olha, se nós temos um conflito de coisas julgadas, como é que esse conflito se resolve? Bom, nós temos o artigo 966, lá do código de processo civil, que trata da ação recisória, que diz que a causa de ação recisória é a demanda que viola anterior coisa julgada. A questão que se coloca é, o que acontece quando essa segunda coisa julgada, ou sobre essa segunda causa julgada, não cabe mais ação recisória, porque já passaram o prazo decadencial de dois anos? O que vai valer? A primeira coisa julgada ou a segunda coisa julgada? Nós temos, de novo, uma questão de autoindagação. A questão não é nova, a questão é antiga. O senhor Leonardo Carneiro, por exemplo, disse que vale a primeira, seguindo orientação, uma doutrina já antiga de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda é o seguinte, olha, como a sentença é a lei do caso concreto, não é? E se nós temos uma analogia aqui entre lei e ato judicial que faz, às vezes, de, é natural que a segunda coisa julgada revogue a primeira. É razoável. O senhor Tereza Rudalvim, o senhor Nelson Neri determinam que vale a primeira. E que vale a primeira porque, na verdade, não haveria interesse jurídico no ajustamento da segunda demanda porque já havia coisa julgada na primeira. Aí vamos dizer o seguinte, olha, não há processo, não há sentença. Nós temos ali, na verdade, um não-ato. Bom, esse entendimento com a devida vênia me parece que não pode ser aceito. E não pode ser aceito pelo seguinte, as causas que demandam o ajustamento de ação recisória dizem respeito a decisões existentes, embora nulas. A gente precisa lembrar que a coisa julgada, a eficácia sanatória da coisa julgada, ela anulifica todas as nulidades, ressalvadas as nulidades de maior envergadura. Aí seja, por exemplo, a que a gente possa entender que há, efetivamente, uma decisão existente, embora nula, que deixa de ser nula depois do prazo de dois anos. Então, me parece com a devida vênia que, costumeiramente, a razão esteja com o Leonardo Carneiro e, mais propriamente, ainda com o Pontes de Miranda.